Você tá proibido de falar outra idade Eu quero ficar todinho molhado Jogar teu suor e sentir teu calor Quero ser seu rei, você minha rainha Te amo e te adoro, te quero inteirinha A primeira vez que eu te conheci Fiquei tremulante e fora de mim Amar outro alguém eu não consegui Somente você é quem me fez sorrir Quero ser seu rei, você minha rainha Te amo e te adoro, te quero inteirinha Quero ser seu rei, você minha rainha Te amo e te adoro, te quero inteirinha A primeira vez que eu te conheci Fiquei tremulante e fora de mim Amar outro alguém eu não consegui Somente você é quem me fez sorrir Quero ser seu rei, você minha rainha Te amo e te adoro, te quero inteirinha Quero ser minha rainha Te amo e te adoro, te quero inteirinha Quero ser seu rei, você minha rainha Te amo e te adoro, te quero inteirinha Te amo e te adoro, te quero inteirinha Quero ser seu rei, você minha rainha Te amo e te adoro, te quero inteirinha Benê Soares Tu toma cuidado que ela mata você Não, mas eu estou prevenido Eu já tomei, eu já tomei já meu remédio pra, já tomei já pra pressão já Pra pressão, então tá bom O coração tá firme Tá, tá firme Deixa o telefone de contato pra nós E depois vem mostrar a música nova nossa A música que você fez, mostrar pra nós Beleza Nossa, eu não tive participação na música Não, mas beleza Sim, de festa Então, o contato é 942-9785-29 Acertou Consegui lembrar, viu Confere aqui, bonitinho E leva, ó, tem um show maravilhoso Ele canta muito, tem muitas coisas E obrigado por você estar aqui com a gente Como ele chama o menino do ferro? Ah, sim Ele falou que via, não sei se ele tá por aí Eu não o vi Mas de repente leva meu abraço Sim, é meu amigo, sim, eu falo com ele Uma pessoa muito boa que tá dando apoio cultural ao nosso programa Costa e Costa, não é isso? Isso Muito obrigada É muito meu amigo Querido, obrigado de coração Obrigado por você É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez Tá? Você é suspeito E se convidar eu tô indo de novo Nós somos amigos Você é suspeito Esse menino eu conheço brincando Gente, um abraço pra vocês aí Brincando Uns 35 anos Tempo, né? Mas é que a gente era bem pequenininho na época Obrigado Facebook me mostrou O quanto você mudou Era toda bonitinha Se sentia bolachinha No pacote que restou Facebook me mostrou O quanto você mudou Era toda bonitinha Se sentia bolachinha Do pacote que restou Dez anos se passaram Que você me desprezou O motivo foi específico Simplesmente olhou pra mim E se acabou o amor Fui mora em outra cidade Pra esquecer o nosso amor Já disse o velho ditado Já disse o velho ditado A distância é o remédio Pra curar a dor de amor Que você me desprezou O quanto você mudou Era toda bonitinha Se sentia bolachinha Do pacote que restou Facebook me mostrou O quanto você mudou Era toda bonitinha Era toda bonitinha Se sentia bolachinha Do pacote que restou Embora, gaibota Facebook que tá na área Um vício que se alastrou Confesso, fiquei chocado E decepcionado Com a foto que alguém postou Hoje tá toda mudada Nem parece que é aquela Rosto de mal amada Corpo de relaxada Já não é algo de maquera Facebook me mostrou O quanto você mudou Era toda bonitinha Se sentia bolachinha Do pacote que restou Vem se tu que me mostrou O quanto você mudou Era toda bonitinha Se sentia bolachinha Do pacote que restou Era toda gostosinha Se sentia bolachinha Do pacote que restou Era toda bonitinha Se sentia bolachinha Se sentia bolachinha Do pacote que restou Se sentia bolachinha Do pacote que restou Oh meu Deus Muito bom, Nelson Não vai embora não Fica aqui Tá com pressa, menina? Tô nada Vai embora não Primeiro lugar Obrigada por estar no nosso programa Muito gostosa essa música Tá chegando mais umas duas aí Ou coisa boa Vamos marcar então Pra gente fazer Porque esse público gosta de música animada Espero fazer parte Com certeza Com certeza Com certeza Fala pra mim o telefone de contato de show Quem quiser contratar você É 11 São Paulo 9705 00320 Tá bom? Então repetindo 11 9705 00320 Então tá bom Contrate Leve esse show Você que tem prefeitura Casas noturnas Leve o Nelson França Não é isso? Obrigado amor Obrigado Volte mais vezes Até a próxima Adorei Tá bom? Seja bem-vindo Eu quero 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 Um beijo seu Quero provar O meu Da tua boca Quero Morder Comer Tua maçã Te desejo Feito Louca Louca Muito louca Eu quero navegar no teu corpo nu Estou te querendo Vamos curtir a vida Aproveitar cada segundo Lindos momentos Sinto sinto sede de amar Deixa tudo rolar Como sonho Fantasias Viverão Pega fogo Nossa paixão Pega fogo amor Pega fogo amor A nossa chama A nossa chama nunca vai apagar Pega fogo amor Pega fogo amor Tudo é bonito Quando o amor está no ar Pega fogo amor Pega fogo amor O bom da vida é viver e amar Pega fogo amor Pega fogo amor O teu sorriso O teu sorriso faz minha estrela brilhar Eu quero navegar no teu corpo nu Estou te querendo Estou te querendo Vamos curtir a vida Aproveitar cada segundo Lindos momentos Sinto sinto sede de amar Sinto sede de amar Deixa tudo rolar Como sonho Fantasias Viverão Pega fogo Nossa paixão Pega fogo amor Pega fogo amor A nossa chama Nunca vai apagar Pega fogo amor Pega fogo amor Tudo é bonito Quando o amor está no ar Pega fogo amor Pega fogo amor O bom da vida é viver e amar Pega fogo amor Pega fogo amor O teu sorriso Faz minha estrela brilhar Pega fogo amor 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 Voltamos a gravar o nosso programa com todos os cuidados. Vamos receber mais uma atração. Primeira vez que ele vem ao nosso programa para cantar bonito para vocês, Adriano Albuquerque. Vem aluno e professor, a molecada é boa, não para de estudar. Sobre aluno e professor, é muito bom lembrar, são a alma da escola e ela não funciona sem. Aluno e professor, os tucanos vão entregar tudo isso ao capital. Os tucanos querem transformar a educação em um negócio. Vamos, vamos, vamos resistir, vamos à luta, gente, desatar a opressão. Vem, chegou a hora, vem, meu caro companheiro, trabalhador da educação. Vem, chegou a hora, vem, meu caro companheiro, estudante com aluno. Vamos, vamos, vamos resistir, vamos à luta, gente, desatar a opressão. Vamos, vamos, vamos resistir, vamos à luta, gente, inventar a união. Vem, aluno e professor, a molecada é boa, não para de estudar. Vem, aluno e professor, é muito bom lembrar, são a alma da escola e ela não funciona sem. Aluno e professor, os tucanos vão entregar tudo isso ao capital. Os tucanos querem transformar a educação em um negócio. Vamos, 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 vamos resistir, vamos à luta, gente, desatar a opressão. Vem, chegou a hora, vem, meu caro companheiro, trabalhador da educação. Vem, chegou a hora, vem, meu caro companheiro, estudante com aluno. Vamos, vamos, vamos resistir, vamos à luta, gente, desatar a opressão. Vamos, vamos, vamos resistir, vamos à luta, gente, inventar a união. E é pra hoje, é pra ontem. E é pra hoje, 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 é pra hoje. Maravilha. Obrigado, pessoal. Bom, além de um bom cantor, você também é escritor, não é isso? Sim, eu trouxe um presente pra você. Eu vi, eu já recebi o presente. E você trouxe mais dois livros, né, seu mesmo, que é Gravidez Eterna ou Os Problemas do Mundo. Isso. Muito bonito, é pra sortear pro pessoal. É pra sortear, é, pro pessoal. Ó, gente, deixa eu aproveitar. Esses livros, quem quiser adquirir, vai encontrar aqui, ó, nessa câmera tá mais fácil. Quem quiser adquirir, tem nas livrarias. Na Amazon, ele está à venda, você pode ir lá, acessa a Amazon, e aí procura o nome, ou o nome do livro, ou o nome do autor. Perfeito, então, ótimo. Quem quer, eu quero dar pra uma mulher. Quem gosta de ler? Você? Pode vir. Tem mais um livro, quem é que quer levar pra casa? Oi? Você quer? Você quer? Sim. Pra quem gosta de leitura, é muito bom, né, o livro é maravilhoso, obrigado, eu vou, eu vou, eu vou, é, guardar com muito carinho, vou ler também. Obrigado, viu? E fiquei muito feliz de você estar aqui, mas não vai embora, não, antes, dá um telefone de contato pra show, quem quiser levar o seu trabalho, você que veio pela primeira vez ao nosso programa, que seja a primeira de várias outras, tá bom? Tá bom. Então, é, 11997-602-954. Então, você confere aqui, nos nossos créditos, e leve esse show, porque realmente vale a pena. Obrigado, Cidinha. Obrigado, vamos aplaudir? Obrigado.